e fala galera e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal adivinha onde vou descer santos raiz da minha terra está nesse exato momento se você falou na estrada do paineirinha acertou estamos aqui na estrada do paineirinha próxima jacutinga a gente tá indo a pé aqui para mostrar um pouquinho para vocês aqui mas não vou lá para baixo não pessoal vamos chegar por aqui vamos voltar daqui entrar no cafezó aqui mostrar para vocês um pouco da beleza desse local pessoal em meados de em meados de dois mil de dois mil é 1977 1976 por aí o baldecir santos residiu no paineirinho aqui para esses lados aqui futuramente a gente vai estar fazendo vídeo lá para baixo talvez hoje mesmo eu vá descer lá tá fazendo uma filmagem para vocês lá vou mostrar um pouco disso aqui cafezal que a gente mostra direto é gostoso a gente vê é uma planta que que tá tá sobrevivendo aos tem ao tempo aí porque hoje como a gente sabe o o café perdeu espaço as outras culturas na verdade perder um espaço para para o soja na verdade soja ele tomou conta de tudo praticamente eu vou ver se eu consigo passar aqui um pouco aqui um pouco aqui um pouco aqui o proprietário que a gente já tem uma palavrinha olha que gostoso da roça é isso aqui o pé de laranja tá recado o pessoal quase na hora de começar a colheita aqui olha que a erosão faz com o sítio olha aí se não fizer uma contenção o proprietário do sítio perde um bom pedaço de terra olha isso aí tamanho de erosão vou aqui para mostrar para cima aqui olha só e aí aqui olha esse pé de laranja que eu vou mostrar laranjeira ou cam a proposta e a verdade de frutas e se localiza esse proprietário já ou tá fazendo aí aqui fica um vídeozinho aí rápido mas não o povo ou daqui das roças e os sítios eles também é difícil colher café nesse botão aqui é uma planta muito castigada pelas erradas aqui embaixo tem um pé de laranja olha o carregador isso aí é outro carregador o que é que é isso aí o que é que é que é que é que é que é calçamento de tijolinho só fez aproveitando vou pegar uma imagem lá de baixo nessa pedra olha quanto para o mar bonito o mar bonito né que os lados lá vai para o rei ranchinho cafezais laranja carregadinha é por isso que a gente tem o ditado que a gente diz é fartura eu passei aqui por mim aqui pessoal, desci aqui nesse meio que é a estrada principal lá naqueles eucalipto lá, está lá embaixo terra do Paraná pessoal em si é uma terra abençoada porque o que que acontece você quando escolher feijão, escolhe feijão para cozinhar tem aqueles feijões que você tira e joga fora, descarta né então aqui no Paraná se você jogar esses feijões eles produzem eles vão produzir, eles vão ser um novo pé de feijão para produzir como que outros locais, outras cidades aí no nosso brasil não produz, não vinga no caso chegamos aqui do outro lado, está um pouco lá no fundo, lá em cima do Ivaiporã galera, gostou do vídeo? senta o dedo no like vou descer Santos, raiz da minha terra aqui na estrada do Paineirinha, Jacutinga, Paraná distrito de Ivaiporã um abraço galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir tchau 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 tchau